Olá pessoal, estamos de volta com as dicas nossas do Intermate para a SpaceX nesse final de semana. Então não deixe seu colega na mão, convide seu colega, seu amigo, do grupo do WhatsApp, do Facebook, para dar uma olhadinha nas nossas dicas, as dicas do Intermate. Se não assinou o seu canal, nosso canal, dê aquela assinada para a gente, né? E deixa lá a sua curtida antes que você esqueça, tá legal? E assine o sininho, que vem muita coisa por aí. Então vamos lá na questão de logaritmos. Considere a equação log de n na base 2, igual a log de 2 na base 4, mais 5 log de 4 na base 16, onde n é maior que 0. O resto da divisão do número n³ mais 1 por 5 é... Mais uma questão aí, né gente? Inédita. Mais uma questão inédita. Questão formulada pela equipe do Intermate. Então, vamos começar a questão descobrindo o valor do log de 2 na base 4. Isso é simples. Basta aplicarmos a definição de log. Logo de 2 na base 4 é x. Isso implica que 4 elevado a x é igual a 2. Decompondo o do 4, você vai ter 2 ao quadrado elevado a x igual a 2. Isso vai dar 2 elevado a 2 elevado a 1. Portanto, 2x igual a 1. E daí, então, x vale meio. Tá? Vale meio. Vamos fazer a mesma coisa para o log de 4 na base 16. Log de 4 na base 16. Vamos chamar de y e vamos aplicar a nossa definição. Então, 16 elevado a y é igual a 4. Como 16 é 4 ao quadrado, a gente vai ter 4 ao quadrado elevado a y igual a 4. 4 elevado a 2y é igual a 4. 2y, portanto, igual a 1. E y vale meio. Y vale meio. Bom, voltando na equação agora, na equação que foi fornecida, nós vamos tirar o seguinte. Log de n na base 2, isso é igual a log de 2 na base 4, que é meio, mais 5 log de 4 na base 16. Que deu meio também. Hã? Ora, portanto, o log de n na base 2 vai ser igual a meio mais 5 meios. 6 meios, que é igual a 3. Portanto, aplicando a definição de logaritmo, o n é 2 elevado ao cubo. Logo, o n é 8. Hã? O problema perde o resto da divisão de n ao cubo mais 1 por 5. n ao cubo mais 1 por 5 vai ser 8 ao cubo mais 1. Hã? Bom, a gente tem duas maneiras. Poderia calcular o resto e aplicar a propriedade do resto. mas aqui é tão rápido, né? Tão imediato. Por quê? 8 ao cubo é exatamente 64 que é 8 ao quadrado vezes 8. Então dá 512. Mais 1 isso vai dar 513. Hã? Então o resto da divisão de 513 por 5 vai ser exatamente 1 2, né? Resto 3. Então a opção correta letra D. Hã? Tá aí, gente. Uma dica aí. Mais uma dica nossa aí para a prova da SPCX. Se você gostou deixa lá a sua curtida faça os seus comentários tá? E principalmente, né gente? Continue dando aquela força para o canal. Chama seu colega que está acontecendo aí as dicas para a prova desse final de semana na SPCX. Bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.